Sabe, gente, é tanta coisa pra gente saber O que cantar, como andar, onde ir O que dizer, o que calar, a quem querer Sabe, gente, é tanta coisa que eu fico sem jeito Sou eu sozinha e esse nó no peito Já desfeita em lágrimas que eu luto pra esconder Sabe, gente, eu sei que no fundo o problema é só da gente É só do coração dizer não Quando a mente tenta nos levar Pra casa do sofrer E quando escutar um samba, canção Assim como eu preciso aprender A ser só reagir e ouvir O coração responder Eu preciso aprender a só Se... 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 Se...